A série de reportagens produzida pelo jornalismo da TV Difusora expõe a precariedade da educação nas comunidades indígenas no Maranhão. Um quadro de negligência e descaso que compromete não apenas o direito ao aprendizado, mas também a preservação cultural de um povo. Os indígenas enfrentam desafios alarmantes que limitam suas oportunidades educacionais e, consequentemente, seu desenvolvimento social e econômico. A infraestrutura das escolas nas aldeias indígenas no Maranhão é um reflexo gritante do descaso do Estado com a educação. Construções de taipa, falta de água encanada, superlotação das salas, ausência de banheiros adequados e iluminação precária não apenas desafiam a dignidade dos alunos, mas também contrariam o estabelecido pelo Estatuto Estadual dos Povos Indígenas. Este estatuto determina explicitamente que o governo deve prover instalações adequadas e manter a alimentação escolar com supervisão nutricional, um direito que está longe de ser realidade no Maranhão. Essas condições degradantes são agravadas pela falta de materiais didáticos e de um ambiente propício ao aprendizado. A iniciativa dos pais e líderes das aldeias em improvisar bancos e adquirir um quadro branco é louvável, mas expõe uma triste verdade. As comunidades estão sendo deixadas à própria sorte, forçadas a compensar as falhas de um sistema que deveria apoiá-las. No último dia 19 de abril, que é o dia dos povos indígenas, o governador e o vice foram até uma aldeia. Lá, eles se enfeitaram com cocares, colares e outros acessórios típicos, fingindo um respeito que, na verdade, não existe. Era só pose, sem nenhum respeito de verdade. Sigamos em frente, com força e fé.